Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje é dia 31 de dezembro, é o último dia de 2018 e eu resolvi fazer uma retrospectiva de todos os vídeos que eu já fiz aqui de Construct 2. Não só nesse ano de 2018, mas também desde que eu comecei o canal. Foi mais ou menos lá para o 2016, mas em 2016 eu quase não postei muito vídeo, então eu postei mais em 2017 e em 2018. Eu vou fazer assim, uma retrospectiva bem rápida, mostrando cada vídeo e vou deixar os links aqui na descrição. E eu tô fazendo isso porque muitas pessoas que estão chegando agora no canal ficam perguntando nos comentários Ah, ensina a fazer tal coisa, mostra como que faz tal coisa. E muitas vezes, muitas coisas que vocês pedem eu já fiz, já fiz vídeo aqui no canal. Então essa retrospectiva aí vai servir para vocês verem exatamente tudo que já teve aqui no canal e se você gostar de alguma coisa, se interessar por alguma coisa, é só clicar no link. Aviso aqui, alguns vídeos o áudio não tá muito bom, principalmente no início, porque eu realmente tava aprendendo a usar os programas mesmo de edição de vídeo, de gravação, né? E eu meio que fiquei trocando de programa ao longo desse tempo aí, até achar um programa que fosse bom, fácil de usar e que não fosse caríssimo, né? Como os programas aí, os editores de vídeo geralmente são. Então, nesse percurso aí, alguns programas estavam com o áudio todo desregulado, eu não sabia desigular, então ficou meio chiado, meio ruído ruim. Tem um também que o vídeo também não tá tão nítido, mas enfim, dá pra aprender, dá pra fazer direitinho. Espero que vocês gostem. Então tem bastante vídeo, então eu não vou perder tempo, bora lá! Bom, o primeiro foi um joguinho de quebra-cabeças, só que o áudio dele ficou bem ruim, ficou baixo. Então depois eu refiz ele e também simplifiquei, fiz de uma forma mais fácil. Aí a gente tem um tutorial de foco de luz, pra fases escuras. Nesse tutorial eu mostrei como criar um efeito de cachoeira, ou de queda d'água. Aí eu mostrei a fazer uma tempestade, com chuvas e também com trovões e relâmpagos. Nesse tutorial eu mostrei como fazer um paint e também um color game. Eu também coloquei alguns desenhos aí, que aí a pessoa pode ir colorindo. Aí eu fiz um sistema de diálogos em RPG, e depois eu coloquei alguns complementos, pra mudar o lado que o personagem fala, etc. Aí eu mostrei a como explodir o cenário. Clicando você vai explodindo o cenário. Esse tutorial aí é como fazer um mapa e ir se formando, de acordo com como que você vai andando na tela, o mapinha ali do lado vai se formando. Aí é um fake array, tá? Eu não tô usando o array, eu tô usando o tokenate. E aí eu coloquei um exemplo de onde você pode usar isso. Por exemplo, em estilo RPG, que mostra lá o poder, o nome de cada personagem. Aí eu fiz um sistema de barra de vida bem funcional, tá? Com vários complementos ali, ficou bem legal. Aí é uma roleta de prêmios, né? Cada vez que a roleta para numa determinada casinha ali, você ganha o prêmio correspondente. Esse daí é o sistema de quebra-cabeça. Aquele primeiro lá que eu falei, que eu fiz de novo pra ficar com o áudio melhor. E eu também simplifiquei ele. Aí eu fiz o cenário correr atrás do player. No caso aí, é uma onda. E no mesmo tutorial, é a água subindo, né? E ele tem que fugir do cenário. Aí é o sistema do fantasminha do Mario, que ele avança quando o personagem tá de costas. Quando o personagem vira, ele para. Aí é um sistema de seleção de fases, inspirada no Mario. Aí é o player caindo por uma queda muito alta. Se ele cair de um local muito alto, ele morre. De um local baixo, ele não morre. Aí eu fiz um joguinho da velha, só que ele não é multiplayer, tá? Mas os dois tem que jogar no mesmo computador. Mas é um joguinho da velha bem legal. Aí eu mostrei a quando o player ficar só com um coraçãozinho. O coraçãozinho fica piscando e fazendo o barulhinho para avisar que ele tá morrendo, né? Aí é mudar a cor de um objeto, tá? Com apenas um frame, sem ter que ficar tendo vários frames. Aí você escolhe a cor do carrinho e você vai para o próximo layout com a cor escolhida. Aí eu mostrei como que você morre, o player morre, por afogamento. Quando ele tá dentro d'água, tem aquele contador ali em cima, 5 segundos. Se você ficar 5 segundos embaixo d'água, morre. Aí é uma passagem secreta. No caso aí, a personagem, a passagem seria por cima, mas existe um bônus aí, ó, embaixo, que é a passagem secreta. E no mesmo tutorial eu fiz ela entrar no cano do Mario, também para ir para uma fase secreta, uma fase bônus. O caninho do Mario, que muita gente pede, e aí ela vai para uma fase bônus. Esse daí eu mostrei a como se pendurar numa corda e depois também a como pular, né? Como soltar a corda. Então você pode ficar se balançando aí, dá para aumentar a velocidade em que você fica balançando e depois você solta. Esse daí era um jogo de cubo, tipo um puzzle, né? Aquele bloco, jogos de blocos. Aí foi como aproximar a câmera quando ele estiver em determinada parte do jogo. Quando ele sobe e tem essa plataforma aí, a câmera dá um zoom, fica próximo, e depois ela volta. Esse daí é um jeito de você colocar ingredientes que você coletou no jogo para fazer uma poção lá e ganhar alguma coisa. Cada ingrediente, cada mistura gera uma coisa diferente. Aí eu botei como selecionar armas, mudar de armas, e que cada arma tem um tiro diferente. Então você pode mudar várias armas aí com vários tiros. Esse daí era um sistema de colheita. Você planta aí, bota as sementinhas, depois bota a água e espera determinado o tempo, né? No caso aí eu coloquei cinco segundos, acho que cinco segundos para brotar ali, e depois mais cinco segundos para ele amadurecer, e aí depois você pode colher. É um sisteminha de colheita simples. Aí, agora você já pode colher. Não pode colher no que não tem nada, óbvio, né? Aí eu mostrei a como fazer objetos boiarem, flutuarem na água, né? Dar esse efeito de que eles estão boiando. Isso daí é uma transição entre layouts. Eu coloquei como colocar aquele efeito de fade para dar transição entre layouts. Aí é a tela lá atrás, aquela tela se movendo, né? Uma tela em segundo plano, se movendo. Aí seria montando em animais, como o seu player pode subir num bichinho, num cavalo, num carrinho, sei lá. Tipo o Mario que sobe no Yoshi, sabe? E andar. Esse daí, mostrando fazer um manual, né? Você vai passando o dedo e ele vai mudando as páginas, tá? Um manual para o seu jogo, uma revista, qualquer coisa do tipo. Esse daí, deixa eu ver, deixa eu lembrar. Ah, sim. Esse daí mostra uma cena, né? Uma animação entre fases. Entre uma fase e outra, você coloca uma animação. Essa animação é bem maldosa, né? Mas entre uma fase e outra, você coloca uma animação. Esse daí, ele mostra como entrar também numa fase de bônus e também mostra como marcar no meio da fase, salvar no meio da fase. Aí é um jogo de ligar pontos. Esse daí é o primeiro espaço. Eu mostrei para quem está começando, como andar, como pular, coisas bem simples. Aí foi o famoso multiplayer, como fazer o multiplayer no estilo plataforma. Então, ali a gente tem, eu coloquei em dois navegadores diferentes para poder testar. Temos o host e o peer. Então, ele está em multiplayer para a plataforma. O próximo aí é um background animado. Você vê lá que as árvores estão se movendo, tem umas borboletinhas ali voando. Então, a gente tem um background de forma animada e tem mais alguns outros exemplos aí. Olha lá, a cachoeira. A cachoeira, não. O chafariz está caindo água, as estrelas estão brilhando. Ali também é a cachoeira, enfim. Aí eu mostrei como abrir um projeto que está salvo em outra versão, sem ter que atualizar a versão do Construct. Aí é como salvar o jogo. Ali, na hora que você clica em continuar, você começa com a quantidade de pontos que você já tinha. Aí é um sistema de portas, como entrar naquelas casinhas estilo RPG, dá o efeito feio de entrar na casinha e sair pelo mesmo local. Aí é um laser que não atravessa sólidos. Aí é um sistema de bônus, inspirado no Mario também. Tem que acertar os três ali, você pode mudar a velocidade para ficar mais fácil. Esse é um joguinho de letras, né? Tem uma palavra ali, no caso elefante, você tem que ir clicando na letra na ordem certa antes delas caírem, delas tocarem o chão. Aí é um efeito para um jogo de luta, né? Aqueles especiais que tem nos jogos de luta. Aí é como controlar com a inclinação do celular. Você inclina o celular e aí o negocinho vai andando. Aí é como passar por cima de objetos, você viu que ele passou ali em cima da ponte, mas se ele vir na lateral ele vai passar por baixo da ponte. Aí é um efeito de reflexo para a água, por exemplo. Um efeito de raio-x, mostrando o mouse ali, ele vê o que está por trás. Aí é um sistema de controle analógico com um personagem que segue o outro, tipo uma fadinha. Aí são os inimigos seguindo o player, tá? Onde o player vai, os inimigos vão atrás. Aí também para um jogo de luta quebrando o barril. E também aquele sistema dele andar na parte de cima do jogo, dali do chão ou na parte de baixo. Aí era um joguinho educativo. Eu fiz, acho que, três exemplos diferentes, tá? É meio que arrastar e soltar. Aí foi como trocar de roupas. Eu dei o exemplo aí do Mickey, fazer aquela troca de roupas. E cada roupa tem um poder, tem uma arma diferente. Nesse tipo de coisa. Aí é como o Mário voar pegando velocidade. Você tem que correr para atingir velocidade e conseguir voar. Aí foi um jogo estilo Poing, também diferente. É legal para celular, dá para usar com o touch, aqueles controles ali embaixo. Aí eu mostrei como descer e subir escadas. Lógico que esse verde, esse negócio rosa, não precisa aparecer. Eu só coloquei para vocês entenderem. Aí é como dar print na tela. Dar print e salvar no seu computador. Aí eu mostrei como manter os comandos em todos os layouts, tá? Você faz, tipo, a movimentação em um layout e serve para todos. Aí é quando ele terminar de uma fase e voltar para a mesma fase, ter todos os objetos já coletados. Aí coletar as moedinhas e elas vão sempre lá para o contador. Aí foi um joguinho com objetos que caem de forma aleatória. Esse daí é o cutscene, né? Quando ela toca em determinado local, vai a câmera rodar uma cena que vai mostrar ali a porta se abrindo. Automaticamente a personagem está parada ali. E aí, a partir do momento que ela volta a se mexer, tem um contador ali, no caso 10 segundos, que é o tempo que ela tem para atravessar aquela porta que foi aberta. Se depois dos 10 segundos a porta se fecha, ela não pode mais passar. Aí foi um efeito com layers, né? No caso aí, um planeta, né? E eu coloquei um outro exemplo também de layers, né? Trabalhando um pouquinho com as layers para dar esses efeitos assim. Aí foi um Bomberman, né? Um estilo Bomberman. Eu coloquei o personagem como carregar objetos, como andar carregando objetos. E a partir do momento em que ele solta a bomba, ela vai explodir em determinados segundos. Ela explode e destrói o bloquinho ali. Aí foi um sistema de inventário. Um sistema simples de inventário. Então, você pega os objetos ali e aí abre o inventário. E quando você seleciona, por exemplo, a faca, ela está andando com a faca. Se você selecionar a arminha, ela vai andar com a arminha. Então, é um sistema simples de inventário. Aí é como logar com o Facebook, tá? Eu mostrei lá na página do Facebook, no negócio lá para criar coisas do Facebook. Criar ali o nome. Aquele nome, ele foi eu que criei lá. Mostrei direitinho para vocês. E aí tem como você entrar no seu jogo com a sua conta do Facebook. E aí vai aparecer lá a sua foto que você usa no Facebook e a mensagem ali que você botou. Aí é um sistema de mira, né? De tipo de parábolas, assim. Você, olha lá. E aí a bolinha vai na direção que você colocou ali, tá? Aí eu coloquei como fazer um efeito de fogo. No caso de uma fogueira, como dá esse efeito assim de um fogo. Isso daí são objetos 3D, na verdade são cubos 3D, né? Para dar um... É um tutorial ensinando a fazer um cubo 3D. Aí era uma brincadeira com a física, com as junções, mostrando os bracinhos, as perninhas, tudo articulado. Esse daí também foi um joguinho de pontos, tá? Então, era para dois jogadores. Cada um vai... Clica ali e vai comendo os pontinhos. Isso aí foi uma torre de Hanoi. Também bem simples, tá? Como, né? Ter que montar ali aquela coisinha da torre. Aí era também simples um jogo de quiz, tá? Um jogo de quiz... Não coloquei tantas perguntas, são um jogo simples. Aí um sistema de busca. Então, eu tenho ali na caixa várias palavras. E conforme eu digito a primeira letra, já me parece ali a palavra que tem aquela letra. Aí é como fazer um... Um negócio ali pra você. Eu esqueci o nome, enfim. Esse daí é um jogo que você vai clicando e vai revelando uma imagem oculta. Aí eu mostrei como fazer aquele negócio lá. Como fazer frames que não se repetem pra usar lá. Aí é... Pra traduzir. Como colocar em dois idiomas diferentes. Português e inglês. Nesse vídeo aí eu mostrei todos os behaviors. Eu peguei todos aqueles behaviors que tem lá e dei exemplo de cada um. Aí também é mais um joguinho simples, tá? De atirar e atingir lá, no caso, frutas. Um joguinho de sinuca também. Com mira, mostrando, né? A como... É... Vê aí a mira, a direção que a bola vai. Aí também é um sistema de trocar de roupas. Trocar a armadura, na verdade, do personagem. Lá ele troca. Esse aí foi um jogo diferente também. Com controle diferente. É legal pro touch. Você roda aquela bolinha ali e o negócio roda. Aí é andando em terrenos íngremes, né? No caso, pra carrinhos, né? Utilizando a física. Esse daí foi um exemplo de trampolim. Como fazer um trampolim pra você atingir pulos mais altos. Aí foi um joguinho de carro também. Aí tem a parte de seleção. E depois o joguinho em si. Um joguinho de carro. Bem legal também. Aí seria uma raspadinha. Também bem legal pra fase estilo bônus, né? É... Raspadinha. Aí é um jogo de pênalti, né? Chutar a bola pro pênalti. Aí é como cair de paraquedas. Que no caso ali é um guarda-chuva. Porque eu não sabia desenhar um paraquedas. Enfim. Mas é bem legal. Aí é um jogo tipo aquele Pop The Ice. Aí é como aumentar e diminuir a câmera. Eu já fiz um vídeo mais ou menos sobre isso, né? Que é na realidade aquela questão do zoom, né? Da zoom na câmera. Aí é o famoso Snake. Aquele joguinho de cobrinha. Muito famoso naqueles celulares antigos, né? Então, conforme você vai pegando as frutinhas ali, a cobrinha vai aumentando um quadradinho ali. Ela vai ficando maior. Conforme você vai pegando essas frutinhas aí, não pode colidir com ela mesma, nem colidir com os cantos ali. Por fim, o último vídeo postado esse ano foi esse daí. Que é só uma coisa meio doida, né? Um sistema de ficar gerando objetos. É formas e... De forma aleatória, né? De cores e formas aleatórias. E é isso aí. Bom, pessoal. Então é isso. Tinha bastante vídeo mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado, então, dessa retrospectiva aí. E como eu disse, todos os links vão estar aqui embaixo. Então, se você se interessou por algum, é só clicar no link e assistir o vídeo. Então, vou ficando por aqui. Deixo um beijo e um feliz 2019 pra todo mundo. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.